O texto de Levítico, capítulo 26, tem uma das promessas, mais poderosas, de Deus para o seu povo. Se vocês andarem nos meus estatutos, e guardarem os meus mandamentos, e cumprirem os meus mandamentos, então enviarei a chuva, no tempo certo. E suas terras serão regadas, para lhes darem a colheita, assim, as árvores do campo darão seus frutos. Deus disse, andem nos meus estatutos. Guardem os meus mandamentos, cumpram, pratiquem, coloquem em prática os meus mandamentos, e no tempo certo, derramarei chuva sobre sua terra. Chuva que irá regar tudo o que te pertence. Regar sua casa, seu trabalho, sua família, sua saúde. Tudo isso para que você desfrute do melhor. Tudo isso Deus garantiu como a sua colheita. Existem momentos de seca, mas para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, no tempo certo, haverá chuva. Essa mensagem, me motivou a fazer a arte que você está vendo. Inspirado pela obra de outra artista, decidi desenhar a esgosta de chuva, no vidro de uma janela, onde ainda podemos ver o sol nascendo. Assim como vemos uma linda paisagem, após a chuva. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal para receber, mais palavras como essa, para a sua vida. Curta, deixe seu pedido de oração nos comentários. Compartilhe com quem você ama. Ore, confie e acredite. Deus abençoe. Tchau. 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 Obrigado.